Fala aí pessoal, tudo bem? Thiago aqui hoje gravando um vídeo aí, um tá mais por um hands-on da SJ6 Legend, da SJCAM, um dos modelos mais recentes da fabricante. Bom, vou falar um pouco aqui dessa máquina hoje, as primeiras impressões que eu tive dela e vou mostrar algumas principais funções delas. As mesmas funções que eu vou mostrar, praticamente todas as outras SJCAM possuem. Você vai perceber no seu menu, óbvio, na sua câmera, mas você já vai estar conhecendo um pouco mais dessa função. De repente você tem uma função aí que você não usa porque você nem sabe como é. Primeiramente eu gostaria de falar sobre essa pequenininha aqui, os caras capricharam no projeto. A câmera tá muito bonita, o acabamento dela tá bem diferenciado, os botões foram reposicionados, agora possui uma LCD frontal. Pra quem precisa da disponibilidade dele é muito bom, foi mudada as conexões USB dela, também tá bem interessante isso daqui. Tá muito bonita ela. Inclusive está menor do que as outras SJCAM, pra vocês terem uma ideia como elas estão diferentes. Não é um comparativo, tá? Mas eu gostaria de mostrar pra vocês. Vou colocar aqui lá da lado, olha só que diferença, ó, profundidade, por exemplo, olha só, ó, muito menor a câmera. Diminuiu alguns centímetros aí, posso dizer assim, mas em compensação ela ganhou peso também, tá? Ela diminuiu, a estante ficou menor, a forma de abrir a bateria dela tá de ser mais fácil, um sistema novo. Deve adotar pra todas as novas câmeras, inclusive, tá aí os botões laterais. E aqui o design básico de sempre, que todo mundo já conhece. Ao ligar a sua câmera, você vai entrar na provavelmente na tela de vídeo aí, ou foto. Queria mostrar aqui pra vocês esse menu, como ficou prático, diferente das outras SJCAM. Não pelo fato de ele ser touch, mas até pelos atalhos que ele disponibiliza, tá? Gostaria de mostrar aqui pra vocês. Você tem modo vídeo aqui, já por padrão. Um atalho rápido pra mudança de modo, você pode arrastar o dedo pro lado. Olha só que interessante, ele já vai pra modo fotolapse, que foi o último que eu utilizei. Você alterna entre modos aqui. Você alterna aqui na barra de baixo, você vai entrar no submenu de todas as modos de uso. Então vamos lá, vamos falar um pouco sobre o modo vídeo e as funções básicas dele, que aumentaram bastante. Você pode entrar pelo setup, tanto no botão lateral da câmera, que é esse botãozinho aqui que você tá vendo. Ou você pode entrar pela engrenagem. Ah, outra dica. Após você entrar no menu, se você não quiser ficar tocando, quiser trabalhar com as tecas laterais, diferente das outras SJCAM. Navegação, dentro do menu direito, o menu tá do lado direito, você tem navegação pela tecla Power. E pelo lado esquerdo, tecla Setup, dentro dos menus, você tem navegação pro lado esquerdo, tá? Um, dois, três, pra sair, ok? Entra no Setup, entra na configuração da câmera, sai do Setup. Clicando três vezes aqui. Uma vez você entra no Setup do modo que você tá utilizando, clicando com o botão em superior, você tem a opção de navegar dentro do menu que você quer utilizar. Clico nele e navego entre os tempos que ele tem disponível pra mim aqui de uso. Falar aqui um pouco sobre resolução dessa câmera. Ela tem 4K, 24FPS, é interpolado, não é real. 2K nativo, 1080 a 60FPS também. Entrou agora 50FPS nessa firmware, 30FPS por padrão, 25FPS também. Modo 4x3, o aspecto, pra 1080 também. Modo Superview, esse daqui é interessante. 120FPS a 720FPS, 30FPS e assim por diante. Pra vocês conhecerem um pouco do menu. Opção de record, o que essa opção faz em todas as câmeras? Ela cria pra você automaticamente? Se eu deixar ela habilitada, ela vai criar pra mim arquivos já cortados em 3 minutos, se eu selecioná-lo com minutos, ou 10 minutos se eu selecionar, ou desligado. Por padrão, a câmera vai gravar aproximadamente 30 minutos a 1080 frames. E essa é uma limitação do sistema NTFS, ok gente? Máximo 4GB por tamanho que ela vai criar e automaticamente vai gerar um vídeo novo. Então não fala, ah, minha câmera não grava um vídeo direto, tá com problema. Não é um problema, é uma limitação do sistema NTFS. Isso aí é padrão universal do sistema NTFS, que é de gravação de dados. Field of View. Essa opção é pra você ajustar o ângulo que a lente da câmera vai estar visualizando. Por exemplo, a Wide é o máximo que a câmera suporta. Nesse modelo, o fabricante forma 166 graus. É o que ela vai estar abrindo o campo de visão dela máximo, tá? 166 graus. Na opção Middle, ele é aproximadamente 140 graus de ângulo de visão. Modo Nero, que é o modo menor, que dá 110 ou 70 graus de ângulo. WDR, você pode deixar na maioria das vezes desabilitada. Isso aí é bom pra quem usa no modo, no car mode, na verdade, né? Giro sensor. Esse é quem é muito boa essa função. O que o giro faz? Ele é um estabilizador de imagem. Você tá andando, gravando, tal, fazendo um movimento, uma trilha, sei lá o que você pratica. E ela tá com uma leve trepidação durante o uso. O giro ativo, ele vai fazer o quê? Ele vai manter estabilizado esse vídeo. Vai suavizar o movimento dos trancos. O movimento vai ficar mais estável no vídeo, aproximadamente, como eu tô fazendo aqui agora. Não dá pra eu te mostrar uma prévia, mas... Aqui você controla a intensidade do giro, tá? Baixo ou alto. Você tem aqui também a opção de áudio. Você habilita a gravar áudio ou não no seu vídeo. Volume, que você quer que a câmera capte pelo microfone dela, padrão. Timestamp aqui é pra poder gravar no rodapé, horário, a data. Formato de vídeo, você pode escolher entre MP4 ou Move disponível nela. O MP4 é mais compatível com a maioria dos dispositivos aí hoje em dia. Bitrate também, é importante você verificar o seu modo de uso. Se você é um cara que vai só publicar no YouTube sem fazer edição, sem muita necessidade de um grande fluxo de dados pra fazer edição, vou deixar essa aqui na opção média. Seu vídeo vai ter um bom tamanho, vai diminuir aí alguns megabytes, mas você vai ter a opção de ter um vídeo com mais dados na opção hide pra fazer a edição. A Double File também é uma opção muito interessante pra você que precisa compartilhar um videozinho rápido. Gave um time-lapse. Se você habilita o Double File, o que ele vai fazer pra você? Ele estando habilitado, você vai ter a opção de ter um arquivo duplicado em baixa resolução, exatamente pra facilitar o compartilhamento em rede social, ok? Power On Record. Essa opção serve pra quando você ligou a câmera, ela já sai gravando. Por exemplo, em modo vídeo. Se você ligar a câmera com a TK Power, pum, ela já sai gravando. Isso aí é muito útil pra quem anda de moto, tá com a câmera no capacete ou num local de difícil acesso. Ligou a câmera até pelo controle remoto ou manualmente mesmo, ela já sai gravando. É útil pra quem precisa desse tipo de função. Sharpeness. Sharpeness é a definição, na verdade, né? Você pode deixar do seu gosto, pode deixar ele forte, normal ou suave. Faça seu teste e sua verificação pra você ver. Balanços de branco. Compensação de exposição. Modo de cor também, que é o Color. Essa aqui é uma função nova que ela tá disponível nesse firmware. Metering. Que é uma medição de luz. Isso aí tem algumas câmeras que já possuem isso. Isso é muito interessante. Metering. Ela mede o ponto de luz. Se você tá fazendo uma foto contra o sol, por exemplo, é muito legal você ter essa função disponível. Você pode estar escolhendo isso aí, ó. E aqui ainda tem a opção, por exemplo, correção de distorção. Não pra tirar o olho de peixe, tá? Pode habilitar ou não, eu deixo habilitado. Fica a seu gosto tirar ou não. Entrando aqui nas engrenagens dentro do submenu do modo vídeo ou do modo foto, você entra no setup padrão da câmera. Pra escolher o idioma, pra você estampa, configurar a sua data, tá? Tem a opção de selecionar a data, tá vendo? Escolheu a hora. Você pode definir a hora aqui também. E o formato que isso vai ser exibido. Você tem a opção de formatar seu cartão de memória por aqui diretamente. Quando a gente fala formato cartão pela câmera e tal, é essa a opção que você seleciona na sua SJCAM. A opção FPV dedicada pra habilitar pra saída de TV, ou você habilitar o FPV pra ligar no seu drone, enfim. TV Mode, Power On Record, Auto Power Off. Isso aqui é muito legal também. Tipo, você até auto desligar com 3 minutos, 5 minutos, ou você desabilita. Eu sei que define o tempo. Sem uso, ok? Sem toque, sem nada. Quando der o tempo escolhido, ela vai desligar. Ok, Pad Tone é pra você habilitar o toque dos botões, o barulho dos toques, não. Light Set. Você define pra acender os LEDs da câmera. Esse modelo possui um LED na lateral do Power, um LED no Shutter e três LEDs frontais. Além do LCD frontal. Screen Saver. Isso aqui é pra desabilitar a tela durante o uso, por exemplo, se a câmera tá gravando, em um minuto, por exemplo, ou o tempo escolhido, ela vai desabilitar a tela. Isso é bom pra canalizar a bateria. Você define o tempo que você quiser ir também. Frequência, não precisa alterar. Rotate é a opção pra você habilitar isso, caso você use a câmera de cabeça para baixo. Habilitando a função, ela vai corrigir pra você a rotação, não sendo necessário a edição posterior. Logo. T-Maker, né? Isso é pra gravar o logotipo SJCAM na lateral da data. Essa função só funciona se tiver habilitado a impressão de data também. Power on Mode. Isso aqui eu achei legal. O que essa função faz? Ao ligar a câmera, se você quiser deixar a seleção da opção Last Mode, como está aqui agora nesse momento, ela vai voltar na última função que eu utilizei. Ou eu defino. Quando eu ligar a câmera, eu quero que ela já entre em vídeo mais foto, ou em foto fixa, enfim. Eu faço a definição do modo que eu quero aqui, entendeu? Quando ela ligar, o modo que eu quero que ela já comece. Em modo foto, em modo vídeo, videolapse, em todos os modos da câmera estão disponíveis aqui. Default 7, que isso é pra você botar o padrão de fábrica, as configurações, e version. O version é a tela pra você ver o firmware, a versão de firmware da sua câmera, ok? Bom, vamos lá. Esse é o modo vídeo, como eu falei. Vamos alternar do modo vídeo para o modo foto. Você tem duas opções. Ou clicando aqui na barra inferior, você altera manualmente, tá vendo? Clicando pelo botão lateral navegado, você também altera. Via botão power também, que ele já entra no menu. É um atalho. Esses menus aqui na lateral, a pessoa fala, ah, mas a câmera tem touch, pra que eu quero usar os botões laterais? Meu irmão, quando eu tiver na água, isso aqui vai ser o seu salva-vida, esses botões laterais funcionando. Na primeira firmware, não tinha isso disponível. Todo mundo reclamou, e a SJQ liberou esse uso dos botões na firmware. Já pensou você na água? O touch não funciona na água. Você na água não conseguiu fazer nenhum manuseio, porque tá parado, você não consegue alterar entre modos, mas é meio complicado. Bom, aqui é a função videolapse, não vou me aprofundar nela, mas ela possui os outros menus anteriores que eu apresentei, com uma pequena diferença de você poder escolher o tempo entre frames, entre a opção de você poder escolher o tempo de exposição do seu videolapse, isso aqui, cara, é pra você fazer um netlapse. A SJ6 já tem essa opção aqui, na função videolapse, é muito bom, porque aqui você tem a opção de até um minuto. Então, assim, dá pra fazer um netlapse já pronto. Tem a opção da resolução do videolapse, a opção do loop record, eu acho muito difícil você habilitar isso aqui pra um videolapse, não vou nem me aprofundar, mostrar ela, já falei dela anteriormente. Você consegue escolher o ângulo também, field of view, WDR, estampar data, formato de vídeo de saída que você vai querer, double file, power on record também, sharpness, que é a opção de foto, da definição de foto, vídeo, enfim, tem também aí, balanço de branco, modo de cor, exposição, metering também, isso aqui é muito bom pra um videolapse, cara, ajudou muito aqui essa função metering. Vamos para o modo slow hack, slow hack é pra você fazer um slow motion, você define aqui o tempo de redução, menos duas vezes, ele faz 1080 a 60 frames, se eu não tô enganado, menos quatro vezes, é 120 frames, menos oito vezes, ele cria um arquivo em VGA, 240 frames por segundo, modo estilo, que é o modo foto padrão, que você tem a opção de definição da resolução, da imagem, máxima dela é 16 megas, tá, desse sensor, dessa aqui é um Panasonic, você tem também o tempo de exposição para foto, se você quiser fazer uma foto única, com uma longa exposição, você pode utilizar ela, delay capture, que eu quero falar sobre essa função, isso aqui é muito importante, porque se você vai fazer uma foto, uma foto de longa exposição, por exemplo, light paint, enfim, você define 3 segundos, o que vai estar acontecendo? Você definiu um tempo de exposição aí, pra 10 segundos, você vai fazer essa foto, na hora que você clica o botão, a máquina vai mexer, automaticamente sua foto vai sair com tremido, um sombreado, se você deixar habilitado delay capture, na hora que você clicar, por exemplo, ele vai demorar o tempo que você definiu, pra disparar o shutter, então isso aqui é muito bom, até pra você fazer um autorretrato, isso aqui é muito legal também, qualidade da foto, você tem entre fino, normal ou econômico, normalmente a pessoa usa o infino, pra deixar, você tem um tamanho maior em megabytes, mas é mais qualidade, definição também, como as outras funções, o balanço de branco, o modo de cor, modo ISO, que ele tem no modo automático, vai de 100 até 1600, você tem aqui exposição também, o modo de medição, que é o metering, foto hall, esse aqui é muito bom, pra quem mexe com a edição de foto aí, você trabalha com a foto no arquivo cru, sem edição do software da máquina, você pega um JPEG, por exemplo, é editado pelo software da própria máquina, na definição de cor, que você escolheu aqui, no modo hall, você tem a foto crua, completo, sem compactação, sem modo de cor, sem tratamento nenhum, você pode fazer a edição via software, posteriormente, pra você ter um resultado muito melhor, na sua foto gravada aí com a máquina, quem não usa, quem não sabe mexer, pode estar desabilitado, tiro-sensor também aqui, FOV molde também, que é o Feed of View, WDR, distorção de correção, e a estampa de data, normal. Modo Burst, modo Burst é muito importante, estar falando aqui também, pro pessoal conhecer, padrão também, 3 fotos, 5 fotos, 10 fotos, cada clique que você dá, selecionado por exemplo, 3 fotos, você clicou um shutter nesse modo, ou clicou pra tirar uma foto nesse modo, ele vai tirar 3 fotos, em um único clique, uma explosão de 3 fotos, selecionou 10 fotos, 10 fotos em um único clique, aproximadamente em um segundo, ele consegue capturar essas 10 fotos aqui, posteriormente, aí a gente está pedindo, fortemente pra SJCAM, pros desenvolvedores, aumentar esse tempo de Burst, aqui pra mais fotos, e também pra que eles, reduzam o tempo, na verdade, entre fotos, no modo foto elétrico, nós estamos aqui, chorando pros caras lá, pra ver se eles, podem nos atender, com essa exigência aí, porque a gente merece, cara, a gente gostaria de ter também, pelo menos isso daí, pra gente poder utilizar aqui, um fotos melhores, nas nossas máquinas. Modo foto e vídeo, isso aqui é legal também, não tinha disponível essa função, nas outras SJ, essa aqui agora tem, você pode estar gravando, um vídeo diretamente, um normal, e você define, na configuração, o tempo que ele vai capturar fotos, a cada 5 segundos, uma foto, a cada 10 segundos, a cada 30 segundos, você já automatiza o processo, que antes você tinha que fazer manual, pô, gostei dessa imagem aqui no vídeo, você tinha que clicar no botão mode, pra tirar uma foto, aqui ele já faz automático agora, você escolhe aqui também, a resolução do vídeo, como nos outros modos, normalmente, as mesmas opções, car mode, e underwater mode, esse modo underwater, ele adiciona um tom magenta, na sua imagem, no seu vídeo, caso você esteja fazendo aí, uma imagem aquática, quanto maior a profundidade, você estiver fazendo uma gravação, mais azul, você vai ter na captação da imagem, e menos tons vermelhos, com essa função habilitada, ele joga um tom magenta, na imagem, pra dar uma avermelhada, em baixas profundidades, tá, em longas profundidades, fotinha rasa aí, você só submergiu ali, meio metro da água, não adianta você habilitar, vai ficar feio pra caramba, sinceramente, mas pra quem faz mergulho profissional, e precisa de uma imagem boa, obviamente, adquira seu filtro aí, de acordo com a sua necessidade, e as opções aqui de menu, que são as mesmas dos outros modos, ok? Bom, esse, era isso que eu queria mostrar, gente, essa é a SJ6, tenho certeza aí, que se você comprou ela, você vai gostar bastante, vai ficar, vai ser uma câmera bem legal, bem bonita, tá paro com a Hero 4 Silver aí, você não vai perder em nada, pra ela, tá? Pode comprar essa máquina aí, que você não vai se arrepender, é uma intermediária muito boa, da SJ Cam, quem estiver interessado aí, em um produto diferente, com preço acessível, essa câmera é muito recomendada, preço dela é pouco, abaixo da metade, do preço de uma Hero 4 Black, por exemplo, e você vai pagar aproximadamente, 150 dólares, é uns 500 reais, aproximadamente, nessa máquina, fora as taxações, e os impostos necessários do país, ok? Vale muito a pena a câmera, gente, indico pra quem não conhecer, recomendo quem não conhece, comprar diretamente no site, porque você, além de você ter a câmera, com certeza que é original, óbvio, você vai ter um ano de garantia, direto com o fabricante, em qualquer outro lugar, que você comprar aí, eles vão te dar 3 meses apenas, e você vai ter um transtorno, de enviar pra China e voltar, que já vai acabar a garantia, só nesse trajeto aí, de envio e retorno, na SJC, você tem um ano, contemplado de garantia, sem nenhum custo adicional, pra fazer, nenhuma manutenção na câmera, manda pra lá pros caras, os caras vão trocar pra você, e te devolver a câmera, você só paga o transporte, você não paga mais nada, agora você comprou fora, aí de qualquer outro lugar, se você quiser arrumar na SJC, no suporte oficial, você tem que pagar o transporte, e a peça, então assim, eu indico fortemente, comprar no site da SJC, muitas pessoas ficam com medo, com receio, assim, eu até entendo, porque o site, não tem nenhuma referência, aqui no Brasil, o site é seguro, pra você comprar, é seguro, pra garantia, pra suporte, para tudo, eles estão, a marca, tá se restabelecendo, tá ganhando espaço, no mercado ainda, eles tem muito que aprender ainda, mas vai ter um bom mercado, brasileiro em breve, é isso aí, não preciso mais falar nada, por hoje, acho que já falei tudo, até demais, a qualquer dúvida, perguntem nos comentários, vou deixar um link, aí também na descrição, do site oficial, pra você conhecer, produtos da marca, vou deixar o link, do nosso grupo, no Facebook, pra você entrar lá, e tirar mais dúvidas, sobre todos os moldeiros da Chata Cam, fica a vontade, pra ver sua pergunta aqui, obrigado aí, por terem assistido o vídeo, desculpa aí, se ficou longo, e vamos pro próximo, tudo de bom pra todos aí, um abraço.